É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro bar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Pipe, pipi, 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 pip Toma 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 Tom Cosa aí?